Final de Março chegando né, embora a gente ainda tenha títulos pra sair esse mês que são muito bons A gente já tá chegando em Abril e aqui eu quero falar um pouquinho dos jogos que já vão sair em Abril Um mês que deu uma leve quedinha aí, mas tem jogos interessantes aí pra esse mês né Então vamos falar de todos os lançamentos mais interessantes aí, pelo menos que eu achei que vai sair agora em Abril Vamos falar dele, deixa seu like, se inscreva aí no canal, não se esqueça e vem comigo pra esse vídeo O meu título assim, eu acho que favorito, por enquanto, No Rest for the Wicked Que vai chegar a sua versão Early Access agora aí no mês de Abril Esse jogo eu comentei um pouquinho sobre ele aqui no canal, então se vocês quiserem ver um pouquinho mais Mas em resumo cara, é um jogo que me chamou muita atenção pelo carinho a princípio que parece que tá sendo feito pelos desenvolvedores Ele é um jogo que tem um estilo de câmera que lembra ali o Diablo Algumas coisas que lembram o Diablo, mas o combate dele é um combate mais cadenciado Onde você tem que esquivar a tempo, ou se defender, né E aí você espera o inimigo atacar, você vai e ataca É uma leve mistura, grosso modo falando, de um Diablo com um Soulzinho ali, né E o jogo, ele tem um mundo totalmente feito à mão E que ele vai mudar de acordo com o tempo Então, ah, você tá no começo do jogo, você passou ali pra aquela parte Depois que você zera, ou sei lá, mais na frente do jogo, você voltar no início Vai tá diferente, algumas coisas vão tá modificadas Isso eu achei muito interessante, né, o jogo parece ter diversas formas de você explorar Diversas surpresas, ele parece ser um jogo muito bom, né Vamos ver aí como é que vai ser o beta dele agora, né O Early Access, e torcer pra ser um baita jogo Porque é um dos títulos desse ano aí que eu tô achando que vai dar uma surpreendida na galera, talvez Um jogo que recebeu uma demo agora, né E que lembra aí agora, né, já tava desenvolvimento Mas agora a gente vai relembrar com mais peso do nosso mestre Akira Toriyama Nós temos o Sandland Que é o jogo, né, justamente da história criada do mundo de Sandland Lançada lá em 2000 pelo Akira Toriyama Que agora tá virando um jogo E aqui, né, a gente nota 100% o traço do grande Akira aí Esse jogo aqui, ele é um RPG de ação, né, e mundo aberto também Aqui se passa num mundo onde existem, tipo, demônios, né, e humanos E você controla ali um demônio, né, que é o Beelzebub E ele simplesmente, né, você vai explorando esse mundo Porque tá tendo escassez de extrema de água e tal E você pode tanto explorar a pé e ter o combate com combos, golpes diferentes Também como você tem o combate ali que você pode, tipo, controlar um robozinho Andar com um robozinho, um tanquezinho E você pode customizar com partes ali, deixando ele mais forte Né, então ele mistura um pouquinho, uma vibe um pouco mecha, né Com o combate de ação em tempo real Então, é um joguinho que parece que tá muito legal Você tem personagens que você olha e fala É, isso aqui com certeza é obra do Toriyama E é muito... o jogo tá tendo uma ascensão maior depois, né, do falecimento do mestre Mas basicamente, né, o Sandland é um jogo que parece que tá bem bacaninha Eu não joguei a Dema ainda, quero testar pra ver, né Mas pelo que eu vi parece que tá bem interessante Mas finalmente esse Souls-like vai sair, né Faz um tempinho que eu falei dele já Another Crab Treasure Esse jogo, ele é um Souls-like Entretanto de caranguejos Pois é, ele tem uma vibe um tanto diferente E eu achei semi-criativa a ideia dos caras aqui Isso porque a gente controla um caranguejo no fundo do mar Lutando com inimigos Só que ele meio que tem uma crítica ali por trás, né Porque é um mar poluído Então, assim como acontece até com alguns animais, né Você tem animais que, ao invés de pegar uma concha pra se proteger Eu não sei nem se são os caranguejos que fazem isso Mas enfim, eles às vezes pegam objetos que estão no fundo do mar Jogados por pessoas, né E aqui a gente faz algo semelhante A gente pode pegar, tipo, garfo como uma arma A gente pode utilizar, tipo, plástico, né Copo, tranqueira que tá no fundo do mar, basicamente Como uma espécie de armadura, um casco pra gente se proteger Então, é um jogo nesse estilo, assim Né, de fundo do mar e tal E parece que tá bem interessante Uma premissa dentro do Souls-like bem diferente do que a gente tem Por isso acabou me chamando a atenção E parece ser um jogo que tá bem divertido Tales of Kenzerazal Foi o jogo que apareceu lá no The Game Awards, né E esse jogo aqui, cara Ele é um Metroidvania que parece estar bem divertido Bem fluido, né Ele se passa ali na história dos Bantus É inspirado nos Bantus Que é um grupo etno-linguístico Ali na África Subsaariana E é basicamente focado nessa cultura Aí, então a gente tem toda a questão dos xamãs e tal E nós controlamos esse personagem Que ele pode, tipo, utilizar umas máscaras do Sol e da Lua E ele alterna entre essas máscaras que alternam entre poderes É um jogo de Metroidvania Onde você tem um combate que aparenta ser frenético Parte que você vai precisar passar Precisa de habilidade pra passar O jogo parece que tá muito bonito vendo assim, né Artisticamente o jogo tá bonito Ele me parece... Me lembrou muito O Prince of Persia que saiu esse ano, né Então, se ele tiver o mesmo nível de diversão Qualidade ali Do Prince of Persia Ele tem tudo pra ser Um ótimo Metroidvania que vai sair esse ano também Visualmente, né E vendo os trailers É um jogo que me agradou bastante Então ele pode sim Ser um título bacana Aí que vai sair em abril Nós temos o Europa Cara, esse jogo aqui Eu fui saber dele há pouco tempo E, assim, quando eu vi Ele já me chamou atenção pra caramba Quando você chega ali, né Você vê o personagezinho chegando Só tem uma casinha aí Tudo cercado por uma... Tipo, uma área verde Com montanhas no fundo Eu olhei e falei Nossa, que jogo bonito, cara O Europa, ele é uma mistura ali Mais ou menos De um estúdio Ghibli Com um Breath of the Wild ali É um jogo de mundo aberto Só que ele é um jogo mais pacífico Então não é um jogo que vai ter combates Nem nada Até onde eu vi É um jogo mais de exploração Resolver puzzles Andar E apreciar o cenário Mas, cara Pra quem curte o estúdio Ghibli E tá vendo esse aqui Cara, é muito bonito Ele se passa em uma das luas de Júpiter Que é a Europa E a gente controla um personagem Que a gente vai viajando pelo mundo É... A gente vai explorando esse mundo Descobrindo segredos Né Ao mesmo tempo que a gente navega Resolve puzzles Enfim Tá bonito demais, né Visualmente Espero que ele tenha um ritmo bom Porque ele tem uma propostazinha Que pode ser um daqueles jogos Mais paradinhos assim Mas, né E olhando da forma visual Isso aqui tá belíssimo demais, né E pouca gente tá falando dele Então, provavelmente vocês estão conhecendo agora Inclusive E um jogo numa vibe mais diferente Aqui dos jogos que a gente tá falando Nós temos o Manor Lords O Manor Lords Ele é um jogo de estratégia Onde você basicamente Vai construir ali a sua cidade medieval Então, ele é um jogo de estratégia Com um sistema detalhado De construção de cidades Então, você vai poder construir Só o vilarejo Você vai crescendo Pra virar aquelas cidades medievais Você vai coletando recursos pra isso E ele também tem um sistema Tipo, de batalha Quando... Como você pode guerrear Estilo batalha medieval mesmo Aí junta aqueles exércitos assim Mas vindo um pra cima do outro Na loucura Na alegria de viver Você constrói estradas Você monta realmente sua cidade É quase um... Um City Skyline aí Só que medieval, né O que aparenta Pra quem curte esse gênero Ele parece que tá bem bacana Ele parece ter um visual bem legal E uma temática medieval Nesse estilo também Eu acho algo muito interessante E parece ser bacana E por último Nós temos... Ela A waifu dos videojogos Que vai sair agora Gerando muitas discussões Stellar Blade Pois é Stellar Blade já tá saindo agora Em abril O Stellar Blade É um jogo que lembra Um tanto o Nier Automata Né Você tem um jogo de hack and slash Um combate Que até é semelhante Em alguns aspectos No estilo Até mais ou menos O estilo Ali das máquinas e tal E ele é um jogo hack and slash Onde o combate dele Parece que tá muito benzinho Muito bem feito Né Parece que tá bem bacanudo Ali o combate Né Vendo o combate ali Ele parece ter uma fluidez Parece responder bem Os controles, né E eu vou jogar esse jogo Pelo combate Eu juro Mentiroso Não é sério Se esse jogo O combate for ruim Desse jogo Não adianta Você ter uma protagonista Do jeito que é Né Porque Só um popôzão Não segura um videogame Né Eu acho Mas enfim O Stellar Blade Eu acho que é um dos maiores títulos Desse mês aí Né É um jogo feito Com a ajuda da Sony Então ele tem Um orçamento um pouquinho maior Do que ele viria a ter Né E parece que tá bem Bacana aí E basicamente São esses jogos aí Que vamos ter no mês de abril Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Um beijo até a próxima E tchau tchau